Passe no Chibata Olá pessoal, bem vindos a mais uma receita aqui do nosso canal Novos Sabores Hoje a gente aqui no Chibata, que é o nosso parceiro desde o começo do canal, né amor? É isso aí, é o nosso apoio, então a gente está aqui gravando na loja aqui de Jacareí E a gente vai fazer um... Grego de papaya com fricô de cassis Sabe aquela sobremesa chique que você vai para o mercado e custa uma fortuna? Então, a gente vai fazer de uma maneira super simples aqui E apenas poucos ingredientes, vocês vão ver Os ingredientes estão aqui na descrição, então vamos lá? É, vamos Bom pessoal, aqui é bem simples Você pode usar uma banana congelada, né? A gente usa duas bananas, eu vou colocar aqui no freezer E também uma papaya, né? Porque afinal é o creme de papaya E aí você vai colocar no seu processador Pode ser uma banana sem estar congelada também Porque ela vai mais só para dar consistência E aí, um pouco de açúcar, né? Não precisa, muito ou não? Então, para o nosso paladar aqui a gente já está acostumado com um pouquinho menos Mas é legal botar um pouquinho somente para quem não está muito acostumado, né? Lembrando que a gente não perde nada ali em casa Por isso que a banana é congelada, o mamão é congelado Exatamente Lixo zero Açúcar a gosto E aí, um pouquinho de essência de baunilha Que é opcional, mas dá um gostinho legal E fica a seu critério também a quantidade Eu faço bastante por volta Bom, aí eu vou bater tudo no processador Na verdade, você nem precisa do sorvete, né? Olha só como é que fica E aí a gente já está pronta aqui o nosso creme de papaya Olha aí Vamos usar sorvete Apenas dois ingredientes, basicamente E para quem está de dieta, nem sonha o suco Porque a banana, ela já vai adotar A papaya também não tem muita caloria Mas a banana, mas... É muito melhor que o comedoso, né? Olha claro isso aqui E aí E aí O cassis, né? Afinal, ele que dá todo o tchan Essa é a parte que as crianças não podem É Gente, mas olha que lindez isso aqui Olha só Já mostrou, mas eu quero mostrar de novo Porque, né? Eu fiz, então eu fico orgulho Agora Bom, essa aí está pronta a nossa receita agora E aí a gente está aqui com a Beatriz Cliente dos Chibatas, do supermercados Para fazer a degustação, né, Cláudia? Isso, eu chamo uma cliente linda Olha que sorte, gente Coisa boa E a gente já combinou com ela Que ela vai falar que está bom, né? Mentira Não pode ser sincero, tá? Vamos lá Por favor Um creme congelado Com a banana E um licorzinho Que tem um gostinho Que é bom Tô de coração Quer provar mais? Vai provar Fica à vontade Super fácil de fazer A gente fez com as frutas congeladas Chegou a visita em casa Não é? Parece sorvete Parece nada de cabaninho, viu? Só tem banana, mamão Um pouquinho de açúcar e baunilha De cor Então é isso aí, gente A gente encerra aqui com a Beatriz Tchau pra vocês E até a próxima receita Obrigada, semana que vem tem mais Obrigada, viu, Beatriz? Tchau, tchau Tchau, tchau Gostou mesmo? Ah, tá Tchau Tchau